Música Você termina tudo o que você começa? Ou você tem tendência ou costume de deixar as coisas pela metade? Daí está a razão pela qual muitas pessoas estão desanimadas, frustradas, sabe? Sabe, angustiadas, porque iniciaram o ano com objetivos, sabe? Com planos, com uma força total, mas diante das decepções, diante das dificuldades, diante dos acidentes, diante dos problemas, elas se renderam, elas desistiram, elas desanimaram. Então, reaja, meu amigo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Se você iniciou, você poderá concluir. Não se renda às decepções, não se renda às dificuldades, aos problemas. Os casos verídicos que exibiremos aqui no nosso programa provarão para você que você tem como alcançar os seus objetivos, resolver os seus problemas e ainda realizar os seus sonhos através da fé. Quero disponibilizar o número do programa Não Desista para que você possa ligar e deixar o seu nome incluído no nosso livro de oração. 5, 6, 4, 4, 5, 2, 10. Zero operadora 11. Bispo, sou casada há 11 anos e tenho três filhos. Um deles ainda é quase um bebê. Meu marido e eu nos mudamos um ano atrás e desde que chegamos nessa casa estamos brigando muito. Fico muito agressiva, quebro as coisas dentro de casa. Não quero fazer isso, mas quando eu vejo, estou gritando com meu marido. Meus filhos veem isso e eu sei que está fazendo mal a eles. Vivo pedindo a eles para sairmos dessa casa, mas ele disse que o problema sou eu. Quero mudar o que faço. Você se identificou com esta simulação? Estava indo tudo muito bem entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos, entre você e os seus pais, entre você e os seus colegas de trabalho, mas de repente o nervosismo, a irritação se apoderou de você e você diz eu já não entendo mais por que eu estou agindo assim, por que essa pessoa está agindo assim comigo, me maltratando. Isso é a ação de um encosto. Isso é a ação de um espírito maligno. Prepara um copo com água para o momento da oração ou ligue agora mesmo para o programa Não Desista, porque se você diz, Júlio Bispo, eu estou assim, como esta imagem. Em casa eu me sinto mal, sabe? No trabalho eu me sinto mal. Na escola, na universidade eu me sinto mal. Quando eu estou na rua eu estou bem. Mas quando eu chego em casa eu sinto mal-estar, uma irritabilidade, uma raiva. Eu estou bem. Mas quando eu chego no trabalho alguma coisa se apodera de mim. Eu fico como se fosse surdo, cego. Eu já não meço mais as palavras. Eu já não penso mais nas consequências das minhas ações e acabo tendo problemas com os superiores, colegas de trabalho, funcionários. Eu preciso de ajuda. Nós vamos lhe ajudar. Caio, você já está aí preparado com os pastores na central do programa Não Desista para receber a ligação, orientar e incluir essas pessoas no nosso livro de oração. Exatamente, Bispo. A nossa central está disponível para todos que precisam de uma direção e que querem saber qual o primeiro passo da reação delas contra o problema. Você pode ligar para a nossa central pelo telefone 0, operadora 11, 5644-5210. Pode ligar então agora porque nós vamos lhe ajudar. E eu era muito feliz com ele. Uma pessoa próxima a mim fez um trabalho para destruir o meu relacionamento. E de repente ele mudou a cabeça. A minha vida foi destruída em todos os sentidos. Meu nome é Sabrina e eu fui vítima de um ritual. Eu cresci num lar destruído. Com três anos eu perdi a minha mãe. E consequência disso, o meu pai entrou para o mundo do crime e foi assassinado. Com 15 anos eu encontrei o amor da minha vida. Começamos a namorar. Namoramos nove meses. E depois desses nove meses eu engravidei. E eu era muito feliz com ele. Estava grávida. Não esperava estar grávida tão cedo. Mas foi uma felicidade tanto para mim quanto para ele. E de repente ele mudou a cabeça. A gente começou a brigar por coisas bobas. A gente discutia até pelo simples fato de eu estar andando na rua. E do nada, um rapaz que era super tranquilo. Que não gostava de balada. Não gostava de sair. Começou a sair. A passar a madrugada inteira fora. E eu ficava em casa sozinha. E isso me incomodava muito. Foi quando peças de roupas minhas começaram a sumir e foram oferecidas em rituais. Uma pessoa próxima a mim fez um trabalho para destruir o meu relacionamento. E esse era o motivo das brigas. Dos desentendimentos. E ali eu vi o porquê que o meu relacionamento tinha desandado. Eu fiquei depressiva. Não levantava da cama. Não tomava banho. Não escovava o dente. A minha vida foi destruída. Em todos os sentidos. Não conseguia trabalho. Não conseguia me relacionar com ninguém. Falava pouco. Foi quando eu recebi uma visita. E uma pessoa que já frequentava a igreja me convidou a ir na igreja. E foi ali que eu comecei a manifestar com encostos. Manifestei durante um ano. E os espíritos afirmaram que eu fui vítima de um ritual. Que realmente todas as minhas peças íntimas tinham sido oferecidas. Conversei com o pastor. Ele me orientou. E foi o lugar que eu mais me senti bem. Ali eu desabafei. Tudo que eu passava desde quando eu comecei a entender. Eu desabafei com o pastor. Ele me orientou o que eu tinha que fazer. Diz que eu tinha que lutar pelo meu casamento. E foi isso que eu fiz. Depois das correntes que eu comecei a frequentar. A minha vida começou a mudar. Em primeiro lugar foi dentro de mim. A primeira coisa que eu senti vontade foi de tomar banho. De me arrumar. De sair daquele quarto. De limpar o meu quarto. E depois disso eu tinha felicidade. Foi quando caiu a ficha que eu tinha um filhinho para cuidar. Que eu tinha um casamento para ir à luta. E a partir desse momento eu comecei a ter forças para viver. Porque eu era depressiva. E a partir desse momento eu já via que eu não era mais. Que algo estava ali dentro de mim para me ajudar. E foi disso que eu tirei a força. E depois que esse ritual foi desfeito. O meu casamento foi restaurado. A primeira coisa que eu consegui foi a volta do meu esposo para a Igreja Universal. E depois disso ele se transformou. Ele... posso dizer que hoje ele é um homem muito melhor do que aquele que eu conheci. Hoje nós temos dois filhos. E graças a Deus eu não tenho o que reclamar dele. É um excelente marido. Compreensível. É um homem de Deus. Eu que vivi em um lar destruído. Vendo os meus pais morrerem. Hoje eu tenho uma família linda. Abençoada. E depois que esse ritual foi desfeito. Tudo se transformou na minha vida. Que coisa, hein? Imagine você ter uma pessoa próxima do seu lado. Um amigo, uma amiga. Lhe desejando o mal. A exemplo do que aconteceu com a Sabrina. Ela foi vítima de um mal que alguém próximo, uma amiga dela, desejou. Fez para destruir a sua vida sentimental. Para fazê-la infeliz, amargurada. Imagine só alguém que está ao seu lado, sorrindo, dizendo que é seu amigo. Que lhe ama, que lhe respeita. Lhe desejando o mal. Existe gente má. E você precisa de proteção. Por isso, separe aí a fronha do seu travesseiro. A fronha do travesseiro deste ente querido seu. Porque amanhã é dia de libertação. Existem coisas que interferem na relação familiar. Você sabe o que pode dividir a sua família? Como que era a sua vida antes de conhecer essa reunião? Bem complicada. A questão de eu perder bem os materiais. Perder minha família, que é a principal. Minha mãe. Não tinha diálogo em casa. Era só briga. Tudo destruído. Minha vida era totalmente desgraçada, né? E eu só blasfemava, reclamava. Antes de conhecer essa reunião de sexta, eu era uma pessoa muito angustiada, muito triste, vazia. Tinha uma tristeza na alma. Olha, antes da reunião, eu sempre fui uma pessoa muito perturbada, com muitos problemas sentimentais. Tinha problema de vício, bebia, fumava, tinha depressão, síndrome do pânico. Eu vivia um inferno. Insônia, brigas, vícios, depressão, pactos com entidades espirituais. Tudo isso pode interferir negativamente na sua vida familiar. Meu casamento também não era lá essas coisas, muita briga. Já chegou ao ponto de quase ter a separação. Eu vivia muito sozinha. Eu tinha problemas que eu não dormia à noite. Eu era uma pessoa muito triste. Inclusive, eu procurava em baladas, procurava em festas, em amigos. E através também de bebida, um pouco de alegria e felicidade. Mas eu já tive consulta com uma bomba gira, com um espírito maligno. Então, depois disso, a minha vida só piorou. Eu me sentia muito mais usada pelos homens, por tudo. Eu vivia um inferno mesmo. Eu era uma pessoa totalmente deprimida, sem autoestima, sem nada. Essas pessoas encontraram na reunião de sexta-feira a solução para todos os problemas. Tudo o que as perturbava ficou para trás. Minha vida hoje, ela foi totalmente transformada. Meu interior foi transformado. Porque hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho o prazer de viver. Hoje eu sou uma pessoa que tem paz, que tem alegria, que tem saúde, que tem felicidade, que tem amigos. E tem Deus. Não só uma religião, mas tem Deus. Hoje, graças a Deus, é só bênção. Só tenho a agradecer a Deus. Meu casamento, graças a Deus, hoje é uma bênção. Meu marido também vem à igreja. Hoje, maravilhosa. Financeiramente também. Depois que eu comecei a frequentar as reuniões, a participar, então fui liberta da depressão, dos problemas espirituais. Hoje, graças a Deus, sou muito feliz. Tenho um motivo para viver, não tenho motivo para chorar. E vivo, graças a Deus, super bem. E venho participando sempre das reuniões. Não perco nenhuma. Venha participar dessa reunião que vai te libertar de todos os problemas. Restaure a sua família e todas as áreas de sua vida. Toda sexta-feira, especialmente às 20 horas. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Se estas pessoas, a Kátia, o Hudson e a Suellen, não tivessem buscado a sua libertação sexta-feira, muitas destas pessoas já não estariam mais em família, outras não estariam nem vivas. Porque a Kátia, com síndrome do pânico, como é que uma pessoa pode se relacionar com outras ou dar o seu melhor no seu trabalho, nos seus estudos, com síndrome do pânico? É impossível. Como uma pessoa, como o Wilson, teria motivação ou razão para viver se perdeu a família? O bem maior nesta vida é a família. Como também a Suellen, que reclamava de tudo. Todo mundo estava errado. Só ela estava certa. Reclamava de tudo. Se fazia sol, está calor. Se fazia chuva, está frio. Quer dizer, tudo estava ruim. Quando a pessoa tem um encosto, quando a pessoa é vítima de um ritual, quando a pessoa está sendo acompanhada por um encosto, tudo na vida dela dá errado. Ela não consegue ser feliz. Ela não consegue ser quem ela quer ser, quem ela precisa ser. Por isso, se você se identificou com o passado deles, amanhã é o dia da sua libertação. Já pegou a franha do seu travesseiro? A franha do travesseiro deste ente querido? Para que a gente possa colocar a promessa de Deus? Porque amanhã vai ser o dia da sua libertação. Seja no Templo de Salomão, pela manhã, tarde ou noite, com o Bispo Clodomir e o Bispo Alessandro, ou aqui na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, pelas 20 horas, quando estaremos com todos vocês e os 70 iluminados. Mas também temos a reunião pela manhã, às 7, às 10, ao meio-dia e às 15 horas. Para mais informação, ligue agora para o programa Não Desista, que está à sua inteira disposição o número 56445210. Para você que nos assiste fora de São Paulo, 0 operadora 11. Eu era uma pessoa possessiva, uma pessoa muito ciumenta. A gente não tinha um casamento, a gente vivia de aparência. Foi 16 anos de aparência. Sem encontrar uma saída, porque quanto mais eu lutava ali com a força do meu braço, mas eu achava que ia resolver alguma coisa. Mas piorava, a cada dia piorava mais. Aí eu procurei ajuda, em outros meios, procurei ajuda, mas nada disso adiantava. Eu não gosto de você, eu não te amo. Eu vivo com você por causa das minhas filhas. O dia que as minhas filhas crescerem, eu vou te deixar e vou viver a minha vida, porque eu não gosto mais de você. Aprendi a usar a minha fé, lutando por eles, em todo sentido, perseverando a cada dia, né? Vinha a luta. Quanto mais eu lutava, mais as lutas eram mais intensas, né? Aparentemente, parece que eu estava lutando, mas não estava resolvendo nada. Porque parece que não estava adiantando, né? Mas aí eu lutava mais ainda, eu perseverava mais ainda. O meu esposo falava para mim assim, ah, para de né, você fica nessa igreja, eu não te tiro dessa igreja. Mas também lá eu não piso meus pés. Minha vida antes era uma vida de confusão em casa, muitas brigas e vícios do álcool. Tomava todo tipo de álcool, né? Saía. E era uma vida conturbada. Muita briga com minha esposa, muita divergência. Inclusive, depois que ela veio para a igreja, complicou mais ainda, né? Porque eu era contra a fé dela. E todo dia era confusão em casa. Cada vez que eu chegava da igreja, era uma briga. Olha, eu era uma jovem vazia, totalmente depressiva, totalmente problemática. Eu tinha, eu já tentei o suicídio quatro vezes, né? Por eu sentir esse vazio, eu, em tudo, eu saía, eu passeava, eu tinha bastante amizade. Porém, o vazio ainda continuava dentro de mim. Então, isso foi mexendo comigo. Foi aí que eu tentei o suicídio por essas vezes. Porque eu não dormia, né? Eu não dormia de noite. Eu não tinha aquela paz. Dentro de mim, tinha aquela coisa ruim que mexia comigo. Toda vez que alguém falava um pouquinho mais, eu já sentia aquela raiva. Por isso que eu acabava me estourando. Então, eu percebi, assim, que havia um mal na minha vida. Aí, ela entrou em depressão, tentando se matar. Nós não dormíamos à noite, nós não tínhamos paz, nem de dia, nem de noite. Tinha a noite que eu dormia duas horas na noite e trabalhar no outro dia cedo. Era uma vida muito difícil. Eu olhava para o espelho e não via alegria em mim. Eu só chorava. Se eu for, eu trabalhava, eu chorava. Em qualquer lugar onde eu estava, eu dava vontade de chorar e eu chorava. Ela estava bebendo, saindo, se prostituindo, tentou se matar quatro vezes. Só que eu tinha certeza. Eu tinha aquela paz dentro de mim, eu tinha certeza. Eu creio que isso aí está acontecendo, mas a minha filha, ela já é do Senhor. Ela vai voltar para o Senhor, né? Aí, ela voltou para Deus. Eu e ele unimos a nossa fé, lutando pela nossa filha que estava no mundo, também dando trabalho. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vida abençoada. A vida financeira, minha família, nosso casamento principalmente, né? Nossa vida com Deus, a minha vida com Deus, né? Graças a Deus. É uma fé agressiva, uma fé inteligente, né? Uma fé que você, quanto mais você luta, mais você tem vontade de lutar. É outra vida, tenho paz em casa, tenho alegria, felicidade. Hoje eu sei o que é felicidade. Se não fosse ela, eu não sei o que seria de nós. Tanto a minha família, né? Hoje eu estou totalmente liberta, né? Todo aquele nervosismo, toda aquela depressão, aquele desejo de suicídio. Graças a Deus eu fui liberta. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu sou mais tranquila. Aquele prazer que eu não tinha antes de estar em casa, hoje eu tenho. Hoje o meu prazer é de estar dentro de casa, conversar com os meus pais. E eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, pela fé da minha mãe. Que se não fosse através da fé dela e não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui hoje. A gente juntou, a gente uniu a fé. E hoje, não só eu, como as minhas outras irmãs também têm buscado a Deus. No início do programa falávamos do perigo de você ser um desistente. Lembra? Você inicia as coisas, mas não conclui. Ou não concluía. O Clinton, a Maria, a sua filha Thaís, estavam assim. Ele havia iniciado uma família, um casamento. Mas estava prestes a destruir-a por falta de constância. Ele entendeu como pai. A Maria entendeu como mãe. E a Thaís entendeu como filha. Que eles precisavam buscar a Deus para que então a sua família fosse abençoada, unida e realizada. E se você tem desistido, se você tem sido um desistente diante das decepções, dos problemas, dos obstáculos que surgiram, que surgem no seu caminho, você desistiu, desiste com facilidade. Isso é um sinal para você. Está faltando em você a água viva. O poder de Deus, o Espírito Santo. Por isso que, aos domingos, nós estamos fazendo uso da água viva consagrada lá no poço, no Templo de Salomão. Você vai acompanhar agora esta matéria e você vai entender melhor ao respeito. Nessas reuniões de domingo da cura da Gota do Milagre, o meu ex-marido estava internado com câncer no hospital, foi diagnosticado com câncer no esôfago, no estômago e já tinha pego todos os órgãos. O médico falou que ele só iria se alimentar por sonda. E ontem a gente foi no hospital, o médico tirou a sonda e ele já está se alimentando pela boca normal. Usando a Gota do Milagre. Então aquilo que parecia impossível para os nossos olhos, para Deus não é. Eu via vulto nas paredes, em casa. Eu era uma criança bem assustada. Não dormia de noite, só dormia na cama dos meus pais. Eu era bem perturbado mesmo. Fui livre daquelas opressões, não tenho mais insônias, durmo bem, não tenho mais medo do escuro como eu tinha antes. E depois que eu comecei a frequentar as reuniões, entregar minha vida para Jesus, tudo mudou, tudo se transformou. Vidas transformadas, problemas solucionados, fé avivada. Esses são alguns dos motivos pelos quais milhares de pessoas enfrentam qualquer desafio para fazer parte dessa concentração de fé aos domingos pela manhã. Estou até comentando que hoje, acho que vou tirar uma foto, são 11 graus, a gente está sob 11 graus. Parece que é um esforço do ponto de vista, digamos assim, comum. Mas para a gente é como se fosse uma entrega que vale a pena. A gente sabe que o resultado é, o frio é coisa mínima, detalhe mínimo, perto do que a gente consegue, do que a gente recebe por essa reunião e essa renovação. Graças a Deus hoje eu posso dizer que eu tenho paz, eu durmo em paz, acordo em paz e sou feliz. Mesmo estando muito frio, a importância é que, através das reuniões, a gente obtém uma força, uma direção, a gente tem uma visão diferente, a gente sai daqui diferente, sai com realmente uma força diferente. Eu tinha vários problemas familiares, problemas financeiros, passei muitas lutas até chegar aqui na Igreja Universal. Hoje, graças a Deus, a minha vida é transformada, hoje eu sou próspera, tenho uma família abençoada, abençoada, graças a Deus e vivo em paz, que é o mais importante. O domingo, para mim, é como um alimento, né? Eu recebo a semana inteira, para estar fortalecida na fé, sempre na fé. Um dia preparado para o tratamento da fé, um lugar onde os milagres acontecem. E agora, a gota do milagre, com a água do poço do Templo de Salomão, inicia mais um ciclo de cura e milagres para os que creem. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, estamos aqui diante da fonte de água viva, aqui do Templo do Deus vivo, com os pastores, inclusive vou pedir o pastor Bruno agora, para recolher um pouco desta água, nesta jarra, que nós vamos levar para vocês aí na Zona Sul de São Paulo. Há pessoas que infelizmente nos assistem agora, que do seu íntimo, do seu interior está fluindo amargura, medo, ansiedade, mágoas, orgulho, pensamentos e desejos de suicídio, homicídio, traição, deixar tudo e fugir. Muitos deles, inclusive, afirmam agora crer em Deus, mas do seu íntimo não flui nada de bom, porque está faltando essa água viva. Eu estava já há dois anos em tratamento, com depressão, tomando taja preta, vários remédios, desenvolveu vários outros problemas de saúde e tomava vários outros remédios também. Eu fui livre de toda a doença que eu tinha, parei de tomar remédio, as pessoas falam que pressão alta não tem cura, você vai tomar remédio para o resto da vida. Eu tomei remédio por dois anos, hoje eu não tomo nada, tireoide, fui diagnosticada com tumor no cérebro, hoje eu estou aqui, eu saí de uma empresa que eu trabalhava há 26 anos, pedi acordo, já abri a minha lanchonete, estou trabalhando eu, meu esposo, meus filhos e estou bem, fui liberta, eu era oprimida e estou totalmente livre. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. O próprio médico que fez, que me acompanhou antes e depois da cirurgia, falou, José, teu olho está perfeito, está em ordem, não tem problema, não tem problema de glaucoma, não tem problema de você perder a visão, ela está restaurada. Falei, graças a Deus, senhor. Tem surtido efeito no nosso casamento, é um reflexo, assim, positivo, no dia a dia, a gente sai aqui renovado, né? Então tem sido muito importante para a gente, de um modo geral. Apesar do friozinho, a gente sacrifica para estar aqui. Tratamento dos problemas e da enfermidade da fé, com a água do poço do Templo de Salomão, na concentração de fé e milagres, neste domingo, especialmente às nove e meia da manhã. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, São Paulo. São mais de 16 mil pessoas que, aos domingos, passam pela Catedral da Fé, aqui na Zona Sul de São Paulo. São quatro reuniões. Sete da manhã, a reunião de Pentecostes, voltada para o batismo com o Espírito Santo. Às nove e trinta, a concentração de fé e milagres, com sete orações, usando a água consagrada, a água viva, lá do poço do Templo de Salomão. E, às quinze e dezoito horas, a cura dos vícios. O Senhor Jesus disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A sede que a sua alma, o seu espírito tem, só pode ser saciada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Por isso, beba desta água, use a sua fé, priorize o seu relacionamento com Deus, neste domingo, seja às sete da manhã ou às nove e trinta, quando estaremos juntos aqui na Catedral da Fé ou no Templo de Salomão. Agora é momento de oração, nós vamos falar com Deus. O meu copo com água já está em mãos. Meu Pai e meu Deus, em o nome de Jesus, o Deus vivo, nós invocamos o Teu poder para que esse telespectador, que estava prestes a cometer o suicídio, o homicídio, trair a sua esposa, abandonar a sua família, este filho, esta filha, que meu Deus, estava prestes a tomar uma decisão que frustraria os seus planos e os planos dos seus pais. Agora, faz ela reagir, faz ele reagir de forma positiva, confrontando o mal, o pensamento ruim, esse sentimento ruim, que agora o Senhor vem a dar um sinal para ela, um sinal para ele, arrancando a dor, a opressão, a angústia e a perturbação. Levante o copo com água, amigo, amiga, o mais alto que você puder, pois nós o declaramos consagrado, em o nome de Jesus, o Deus vivo, beba, receba agora um sinal de Deus. E este sinal é para arrancar a dor, é para arrancar o peso, é para arrancar a perturbação da sua mente, do seu corpo e do seu coração. E todo o mal, diga, em o nome do Senhor Jesus, feia! Respire fundo, abra os seus olhos, eu entrego a sua vida, nas mãos de Deus. Você já não está só nesta luta contra esses encostos, contra esta maldição, esse vício, essa doença. Deus está contigo e eu também, nós vamos lhe ajudar, amanhã, sexta-feira, quando você colocar os pés aqui na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, ou no Templo de Salomão, você vai ser devidamente ajudado. A única coisa que você precisa é determinar a sua libertação, usar a sua fé, porque nós vamos lhe ajudar. Não esqueça, não desista, porque você não está só, Deus está contigo e eu também.